Olá, iniciando mais uma edição do Conecta aqui no plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis, ao vivo pela TVA ou pelo nosso canal do YouTube e pelas redes sociais. Comigo, o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Uma manhã movimentada no Parlamento Estadual. A gente teve a reunião da Comissão de Saúde, a reunião da Comissão de Finanças, reunião de Comissão de Trabalho e uma reunião conjunta que aconteceu pela manhã das Comissões de Constituição e Justiça, Trabalho e Serviço Público e também a Comissão de Finanças participando. Neste caso, para tratar de assuntos, digamos, relacionados ao serviço público estadual, né Marcelo? Suelen, essa comissão, ela inicialmente foi, na realidade não é nem uma comissão, é uma reunião conjunta das comissões, usando o termo correto. Eles se reuniram, como nós anunciamos ontem, com o objetivo de tratar do parecer preliminar daquele projeto que cria um incentivo para a migração dos servidores estaduais para a Previdência Complementar, administrado pela ECPREV. O que aconteceu durante essa reunião? O líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, informou que o Estado estuda mandar um substitutivo global a esse projeto, que na realidade, na prática, é mandar um outro projeto com algumas alterações. Não se entrou-se em detalhes de quais seriam essas alterações. Portanto, as três comissões, Finanças, Comissão de Constituição e Justiça e de Trabalho, decidiram mudar o cronograma de tramitação do projeto relativo à Previdência Complementar. Inicialmente, esse projeto seria apreciado em plenário até dia 20, de 21 de outubro, e agora o prazo para a votação do parecer preliminar foi passado para 3 de novembro. Então, provavelmente, a aprovação desse projeto em plenário só se dará na metade de novembro, no começo do mês de novembro. A previsão era dia 20 e 21 de outubro. Porque existe a expectativa do envio desse parecer, desse substitutivo global, que é um outro projeto de lei, na realidade, para substituir esse que está tramitando, com algumas alterações. E essas alterações precisam ser analisadas pelos membros das comissões, pelo parlamento, né, Marcelo? Exatamente, até porque é um projeto que, embora ele pareça simples, porque não implica nenhuma obrigação, vamos dizer assim, para o servidor público, ou seja, o servidor não vai ser obrigado a migrar para a Previdência Complementar, ele fará isso se ele quiser, mas caso isso ocorra, haverá um impacto financeiro nos cofres do Estado. E isso, inclusive, foi questionado pela deputada Luciana Caminatti, durante essa reunião, para saber qual vai ser o impacto, né, de quanto dinheiro que o Estado, e aí o Estado a gente não fala só do Executivo, a gente fala do Legislativo, porque servidores da Assembleia podem participar dessas prevências. Da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Do Judiciário, do Ministério Público. Quanto que os poderes, os órgãos vão gastar caso haja essa migração. Existe uma estimativa por cima, mas o objetivo é ter algo mais detalhado. Mais concreto, né? É um projeto que deve dar muita discussão ainda, e a gente vai acompanhar. Tivemos hoje a expectativa de votação desse parecer, não ocorreu, isso foi adiado. O prazo para apresentação de emendas também foi adiado, e a expectativa agora é a chegada desse novo projeto, vamos dizer assim, desse novo PLC, relativo à Previdência Complementar. Lembrando, é um PLC que dá um incentivo financeiro para que o servidor público passe do regime geral para o regime complementar. E como o Marcelo falou, é um novo cronograma, um novo organograma de análise desse PLC que passará a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. E durante esta reunião, essa mesma reunião com as três comissões, CCJ, Finanças, Trabalho e Serviço Público, ficou definida uma comissão mista, com membros, com deputados estaduais, que vão começar a acompanhar as chegadas de pacotes de reajuste salarial para os servidores públicos. Porque há uma expectativa de que os servidores públicos recebam algum tipo de aumento, há uma expectativa criada pelo próprio governo do Estado. Esses pacotes devem chegar à Assembleia e essa comissão deve acompanhar. É isso, né, Marcelo? Isso, Suelen. Bem dito. Serão sete deputados, três da CCJ, dois da Comissão de Finanças e dois da Comissão de Trabalho. Eles já foram indicados, o deputado Milton Obos, Marcos Vieira, Vonei Weber, Vodir Cobalquini, Maurício Cudilac, Júlio Garcia e Monsir Sopelsa. Qual é o objetivo? Até para acelerar o trâmite desses projetos, ao invés de passar separado comissão por comissão, e geralmente os projetos passam por três comissões, eles vão tramitar de forma conjunta, ou seja, haverá uma única reunião conjunta para apreciar o projeto, prazo para apresentação de emendas, prazo para votação do parecer preliminar, como aconteceu com a reforma da Previdência e como está acontecendo agora com esse projeto da Previdência Complementar. E também como está acontecendo com a análise, uma comissão criada para análise da segurança pública, não é, Marcelo? Uma comissão mista. Então, são comissões mistas analisando situações diferentes, mas para agilizar o processo de tramitação, não é? Até porque devem ser encaminhados projetos de reajuste de algumas categorias. Nós já temos daqui, já na Casa da Segurança Pública, deve chegar do Instituto de Meio Ambiente, expectativa também para que venha algo dos servidores da saúde, de outros segmentos também do funcionalismo público. o novo plano de carreira com a descompactação da tabela de vencimentos do magistério, da educação. Então, como nós estamos aí chegando, já se aproximando do fim do ano, para agilizar a tramitação, até porque esses projetos têm que ser aprovados até o fim do ano, essa comissão mista vai analisar de forma conjunta esses projetos. Ao invés de ser analisado, separado comissão por comissão, será feita uma análise conjunta em uma única comissão. Além dessa reunião conjunta que a gente comentou com vocês, nós tivemos a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que regimentalmente acontece nas quartas-feiras pela manhã e tivemos projetos que foram aprovados pelos membros dessa comissão. Um deles do deputado Jerry, que trata da questão da locação de veículos, Marcelo, na verdade, para evitar fraudes na locação de veículos, nas concessionárias de aluguel de carros, digamos assim. É, ele estabelece que as empresas que locam veículos, elas têm o dever de informar ao DETRAN sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade, a fim de coibir crimes com esses veículos. Já aconteceu, já de gente pegar carro de locadora para praticar malfeitos. Sim, para fazer... E aí fica difícil localizar essa pessoa, porque ela alugou, pode ter dado um documento falso de identidade, e realmente aí o objetivo dessa medida é coibir esse tipo de ocorrência. Teve um outro projeto também, Suelen, interessante, que ele fala de penalização, de punição para quem descumprir a ordem de vacinação. A ordem da fila da vacinação da COVID, né? De prioridades de vacinação. O fura fila, no caso, né? A gente pode falar, mas a vacinação já avançou bastante, mas é provável que ela tenha que ocorrer no ano que vem e também talvez uma ordem de prioridade. Até para dar conta de todo mundo. É um projeto do deputado Ivan Atts, do PL, que pune a pessoa que eventualmente furar a fila de vacinação. Essa punição pode se dar desde a proibição do recebimento da segunda dose antes do prazo estipulado, e também proibição de assumir cargo público por até cinco anos, e multa, que é calculada com base em uma unidade fiscal de referência aqui de Santa Catarina, que é chamada UFIR. Essa proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças e segue agora para as comissões temáticas. A gente teve também pela manhã a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e na reunião da Comissão de Saúde uma discussão que o Marcelo, inclusive, já trouxe aqui no Conecta, que é a questão de uma nova licitação, de uma nova forma de contratação do SAMU em Santa Catarina. O pedido, me parece, foi do próprio presidente do colegiado, que é o deputado estadual, o de Sareta do PT, né, Marcelo? Ele pede que eles venham aqui explicar como que vai acontecer, de que forma vai acontecer essa possível nova contratação ou nova licitação para o SAMU de Santa Catarina. O SAMU de Santa Catarina nos últimos meses vem apresentado problemas. É um caso que vem sendo tratado de forma recorrente aqui na Sembaleia. Já se sugeriu, inclusive, a criação de uma CPI para investigar a situação do SAMU. O Tribunal de Contas do Estado recomendou a realização de uma nova licitação para contratar outra empresa responsável pelo serviço do SAMU. Na realidade, o que a Comissão de Saúde quer saber é em que pé está esse projeto, esse trabalho de tentar contratar uma nova empresa e também de criar um novo modelo de gestão do SAMU em Santa Catarina. Recentemente, há cerca de um mês, nós chegamos a ter greve de funcionários do SAMU por causa de problemas. O SAMU alega que o dinheiro não é suficiente, o Estado alega que compra a sua parte, fica esse jogo de empurra e quem sofre são os funcionários do SAMU e também a população que depende do serviço. A Comissão quer acompanhar muito de perto essa questão para dar uma satisfação para o cidadão catarinense. Nesse sentido, inclusive, foram convidados a participar dessa reunião, além, claro, dos representantes da Secretaria de Estado da Saúde, membros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e também do Ministério Público de Santa Catarina para acompanhar esse processo que o Marcelo falou de uma nova licitação, de uma nova contratação, de um novo formato para que o SAMU consiga realizar o seu trabalho de forma integral, digamos assim, né, Marcelo? Por falar em saúde, Suelen, eu deixei passar um projeto na Comissão de Finanças que eu acho interessante, que é um projeto do deputado Jair Mioto que foi aprovado e que proíbe o fumo nos parques do Estado, ou seja, proíbe que as pessoas fumem nos parques. É um projeto que deve gerar uma certa discussão porque hoje já existe muita restrição ao fumo, ao tabagismo. Em lugares fechados, por exemplo, aqui na Assembleia, é proibido. Quem eventualmente fuma tem que se deslocar até a parte externa e, de certa forma, até um certo ponto distante para poder fumar. Hoje, em ambientes abertos como parques, não há nenhuma restrição, mas esse projeto do deputado Jair Mioto quer tratar dessa restrição. Esse projeto passou pela Comissão de Finanças, é uma etapa inicial e ainda tem que passar por mais duas comissões, Saúde e Turismo e Meio Ambiente, antes de chegar ao plenário. E ainda falando de saúde, mas já na Comissão de Saúde teve um projeto da deputada Paulinha, que está sem partido no momento, que institui a Semana de Combate e Prevenção ao Vitiligo no calendário aqui do Estado de Santa Catarina. Então, mais um projeto que foi aprovado pela Comissão de Saúde. E ainda durante a manhã de hoje, aqui no Legislativo Estadual, a gente teve a reunião da Comissão de Trabalho. E o principal assunto que foi debatido foi o convite para a Secretaria da Segurança Pública Estadual, na verdade, o alto escalão, digamos assim, vem até aqui explicar supostas irregularidades. O pedido foi feito pelo deputado estadual Sargento Lima e deputado estadual Ivan Nates, não é, Marcelo? Isso, os dois trouxeram na sessão de ontem aqui da Assembleia Legislativa esse burburinho que tomou conta do fim de semana, no fim da semana passada, quando o delegado, o então delegado-geral da Polícia Civil, Akira Sato, pediu exoneração. Surgiram informações na imprensa catarinense de que ele teria pedido exoneração por estar descontente com possíveis interferências no trabalho dele. No sentido, por exemplo, de tirar certos delegados de certas investigações que, num primeiro momento, poderiam causar algum problema. Os deputados trouxeram essas denúncias que foram apresentadas pela imprensa aqui para o plenário, para a tribuna da Assembleia e com base nisso, o deputado Ivan Nates e o deputado Sargento Lima apresentaram esse pedido na Comissão de Segurança Pública. Não é uma convocação, é um convite, ou seja, os delegados virão se quiserem. Foram convidados o delegado Akira Sato que saiu da delegacia do comando da Polícia Civil e também os delegados Jefferson Prado e Beatriz Ribas que são responsáveis por investigações que supostamente teriam incomodado teriam desencadeado na saída do então delegado Akira Sato. É um assunto polêmico, um assunto que foi muito batido na imprensa catarinense nesse fim de semana, repercutiu aqui na Assembleia e os deputados agora querem trazer esses delegados para esclarecimento sobre esse assunto. Detalhes sobre essa reunião você acompanha nas nossas redes sociais no site da Assembleia Legislativa. E agora nós estamos recebendo aqui o Lucas Diniz que vai dar aí uma geral das redes sociais da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo, querido. Oi, tudo bem? Tudo bem, querido. Sou Ellen. Oi, Marcelo. Olá a vocês que nos acompanham. Então, aqui a gente faz, geralmente, quando eu venho aqui a gente começa com o quadro Deputado na Rede que, para quem ainda não conhece, é um quadro que a gente, todo dia, pega o trabalho de cada deputado aqui da Assembleia Legislativa. Todo dia a gente fala sobre um deputado. O deputado de hoje, no deputado da Rede, na Rede, vai ser o Milton Robos. O deputado Milton Robos fez aí um pronunciamento na tribuna, um protesto, a respeito da alta tributação dos combustíveis e também na conta de luz. Segundo o deputado, esse não é o momento para essa alta tributação porque a população também já está sofrendo com a alta da inflação. Então, se você quiser escutar o depoimento do deputado, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, basta seguir ele nas redes sociais, arroba Milton Robos. Já, aí, o nosso destaque vai para um acordo, uma reunião feita com a Escola do Legislativo da Alesc com as escolas, outras escolas do Legislativo, no caso, a Escola de Tubarão, Criciúma, de Lages, com o intuito de ampliar a capacitação dos servidores e também de toda a população. Nessa reunião aqui ocorrida na presidência da Alesc foi assinado um termo, um termo de ampliação desse acordo, dessa cooperação. E, se você não conhece, a Escola do Legislativo aqui da Assembleia, ela oferece vários cursos de capacitação, inclusive gratuitos. Você pode entrar lá e acessar esses cursos. O Instagram da Assembleia, da Escola do Legislativo é arroba Escola da Alesc. É isso aí. Tá certo, Lucas. Obrigada pela dica. Você pode acessar lá o site da escola e também por meio do site da Assembleia, alesc.sc.gov.br. A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, que a sessão ordinária já está começando. Ao vivo, você acompanha por aqui, mas nós vamos falar da Comissão de Turismo, que teve alguns projetos aprovados, né, Marcelo? Um deles diz respeito à possibilidade, à permissão para transporte de animais de pequeno e médio porte em ônibus, trens, transportes públicos, coletivos, aqui de Santa Catarina. Um projeto do deputado Kennedy Nunes, que autoriza que esses animais sejam transportados até 10 quilos, o tamanho deles, mais ou menos, desde que estejam acompanhados, evidentemente, de seus tutores. É um projeto que agora segue para a deliberação e é uma proposta interessante porque envolve direitos dos animais, algo que está sempre em pauta aqui na Assembleia. Marcelo, e na votação de hoje no plenário nós tivemos alguns projetos que podem ser analisados ali na chamada Ordem do Dia, que é o momento em que os projetos são apreciados pelos deputados presentes na sessão? Um deles, o deputado Luiz Fernando Vampiro, que proíbe a contratação de empréstimos ou financiamentos bancários por meio de telefone, de ligação telefônica para aposentados e pensionistas para evitar problemas como frequentemente acontece o aposentado recebe a ligação em casa e não entende bem às vezes não fica muito claro para ele também a pessoa fala rápido o dinheiro é emprestado para ele de forma consignada depois eles tiram da aposentadoria dele e fica aquela confusão e às vezes até um cuidador enfim, uma pessoa que age de má fé acaba atendendo o telefone contratando um empréstimo de forma equivocada projeto que vai a votação hoje à tarde a partir das 4 horas e a gente tem também hoje, depois da sessão a comissão da criança e adolescente que começa às 5 horas da tarde a presidente é a deputada Marlene Fengler do PSD você vai ficar ao vivo agora com a sessão ordinária desta quarta-feira amanhã pela manhã um pouquinho antes da sessão por volta das 15 para as 9 para amanhã você acompanha uma nova edição do programa Conecta com mais informações do Parlamento Estadual até mais e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.